Você tá vendo esses LEDs aqui atrás? Quer aprender a fazer esse tipo de decoração aqui também? Vem que hoje eu vou te ensinar passo a passo como você pode colocar esses LEDs aqui no seu setup, no seu cenário ou até construir uma luminária bem legal utilizando esses efeitos de LED pra interagir com esses LEDs tanto pelo seu computador quanto pelo seu celular. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e hoje a gente vai botar a mão na massa e vamos colocar alguns LEDs no seu setup também. Nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com excelente custo-benefício. E foi com a PCBWay que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu já fiz com vocês por aqui. Tem vídeos aqui no meu canal completos mostrando como você pode fabricar uma placa de circuito impresso na PCBWay. Se você quiser usar o serviço da PCBWay, eu tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo pra você usar e ganhar 5 dólares de desconto na sua primeira compra. E aí, vamos começar a botar a mão na massa e iluminar o seu setup também? Vou começar te apresentando todos os materiais, todos os hardwares que eu utilizei pra fazer esse desenvolvimento desse projeto. Vamos lá! O material mais importante desse desenvolvimento, claro, que é a fita de LED. Essa fita que eu tô utilizando aqui se chama WS2812. Essa é uma fita de LED RGB endereçável. Na verdade, dentro de cada um desses LEDs tem um microcontrolador. E é isso que permite que a gente faça esses efeitos com essas cores bem diferentes. Essa daqui será a nossa montagem final e você já vai perceber que são poucos os itens que a gente precisa pra fazer tudo isso aqui funcionar. Eu usei alguns fios jumpers pra fazer a solda nesses fios. São três terminais de GND, dados e 5 volts. Eu usei apenas a metade de fios jumpers do tipo fêmea e deixei a conexão fêmea disponível pra que eu faça a conexão no microcontrolador utilizando esses terminais, ao invés de ficar soldando no microcontrolador depois. Pra esses LEDs aqui da bancada, eu tô utilizando o ESP01. Vou ser bem sincera, esse microcontrolador aqui, ele é bem chatinho de usar, mas eu acho que vale a pena quando o projeto é compacto. Pra fazer a programação e fazer a conexão dele, eu também tô utilizando um gravador próprio pro ESP01. Eu apenas conectei o ESP01 no microcontrolador e usei as conexões do jumper fêmea pra fazer a conexão nos terminais do gravador, consequentemente fazendo a conexão no ESP01 também. Quando eu vou usar o ESP01, eu gosto de usar ele sempre junto com o gravador. Além de gravador, ele também funciona como um regulador de tensão pro ESP. Assim eu posso conectar o meu ESP01 e uma fonte como essa de celular que eu tô reutilizando pro projeto. Mas por aqui eu fiz algumas outras versões pra testar, inclusive essa versão dos LEDs que ficam dentro de um gorro de Natal. Então vem conhecer uma outra alternativa pra você fazer esse circuito, que você vai poder utilizar até mesmo dentro de uma luminária, não necessariamente dentro de um gorro de Natal. Pra essa alternativa eu utilizei uma placa Wimus D1 Mini, também utilizei um módulo de carregamento de bateria e uma bateria. Pra ligar e desligar esse sistema eu utilizei um switch. Assim todo o circuito fica independente e quando acabar a bateria você pode ir lá recarregar o seu gorro de Natal ou a sua luminária e utilizar ele novamente. Eu achei que o efeito ficou super legal, eu consegui usar ele inclusive fora de casa e a programação é exatamente a mesma. E eu vou te mostrar agora como que vai funcionar a programação desse circuito. A primeira coisa que você vai fazer depois de abrir a sua ideia do Arduino é baixar uma biblioteca chamada WS2812FX. Essa biblioteca vai fazer praticamente tudo no nosso sistema, porque depois de baixar essa biblioteca você vai poder ir em exemplos e encontrar um exemplo chamado ESP8266 Web Interface. E já dá uma olhadinha, porque tem vários outros exemplos aqui e eu sou doida pra testar esse exemplo com a Alexa, qual outro aqui que você tem interesse em testar também. Abrindo o exemplo ESP8266 Web Interface, tem algumas coisas que você precisa modificar nesse código antes de fazer o upload. A primeira delas é qual que é o login da sua internet. Sim, esse sistema é um sistema IoT, então você vai precisar tanto do login quanto da senha da sua internet aonde os seus dispositivos vão estar. Recomendo, claro, que você conecte esse sistema na mesma internet que o seu celular está conectado. As outras duas informações são o pino aonde está conectado os seus LEDs no microcontrolador, o pino de sinal dos LEDs aonde, qual que é o pino que ele está no seu microcontrolador e a quantidade de LEDs que você está usando no seu cenário. A gente precisa definir os LEDs, porque a gente depois vai utilizar vários efeitos e eles precisam ser contados. Agora é só escolher qual que é o microcontrolador que você está utilizando. Por aqui eu estou utilizando um ESP8266 no módulo genérico, que é aquele pequenininho que vai para o cenário. E no gorro de natal eu estou utilizando a LoLin Wimus D1 Mini Pro. Agora é só escolher a porta do computador onde está conectado o seu sistema e fazer o upload. Com o upload pronto, você vai precisar descobrir qual que é o IP aonde o seu ESP está conectado. Eu recomendo utilizar esse sisteminha aqui chamado Angry IP para fazer um scan dos IPs que estão na sua rede e você notar qual que é o IP novo, qual que foi o IP que o ESP criou aí dentro da sua rede. Porque nesse sistema o ESP vai funcionar como se fosse um pequeno web service, que vai ter uma funcionalidade ali dentro dele. Copiando esse IP e colocando no seu navegador, você vai encontrar essa página aqui. E é exatamente essa página que você vai usar para modificar os diferentes efeitos e cores dos seus LEDs. Essa mesma página que eu acessei pela internet, eu consigo também acessar aqui, ó, pelo meu celular. Com ela eu consigo trocar os diferentes efeitos, as diferentes cores aqui da minha fita de LED. Olha só que legal. Para usar essa aplicação pelo celular, você entra no seu navegador do celular e coloca o endereço IP que você já vai ver exatamente essa mesma página que eu estou mostrando aqui. Espero que você replique esses conhecimentos que eu compartilhei com você aqui hoje. Se você usar eles em algum projeto, não esquece de tirar uma foto, um vídeo e me mandar porque eu quero ver também. É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!